Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Captain News Lab aqui no Ode da Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, é o seguinte, tá? Eu descobri que eu estou fazendo tudo errado, galera. Na verdade, não é bem isso. Eu descobri que o que eu estava objetivando fazer, acaba que eu não estou fazendo, porque eu cometi um erro, tá? Dois erros, na verdade. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. A primeira coisa, o erro mais grave, eu diria, tá? Lembra que eu falei pra vocês que quando nós vimos nessa opção aqui, onde está? Aqui. Nessa opção de marca, nessa opção de branding aqui, significaria que eu estava divulgando, eu estava fazendo branding, eu estava fazendo comercial da minha marca em si. E não exatamente de um tipo de produto, não exatamente de uma categoria de produtos. É isso que nós temos. Nós podemos fazer de um produto em particular. É bom, porque você gasta menos dinheiro pra subir o marketing dele, só que em compensação, se você vier com qualquer outro produto, ele vem com o marketing zerado, né? Nós podemos fazer uma categoria de produto, por exemplo, todos os produtos da categoria de bebida, ou de comida, ou coisas desse tipo, ele já teria um marketing, mas se nós entrarmos num novo ramo, o marketing desse produto vai ser zerado. E nós podemos fazer um branding da nossa marca, né? A relação disso tá entre subir mais rápido, eu subir mais devagar a questão do marketing, né, galera? Lembra que eu falei isso? Pois é, olha só, olha só. Eu tinha mudado, acho que no episódio anterior, pra cá, né? Que eu descobri que estava errado, eu estava fazendo sobre tipos de produtos, se não me engano. E eu descobri, eu estava dando uma olhada aqui, ajustando preços, vendo o que estava acontecendo. Eu cliquei aqui nessa loja de conveniência, e olha só. O marketing desse produto aqui tá 32, 32, 32. Até aqui tá ok, certo? Lembrando que todos esses produtos vêm lá da Food, né, da WM Food. Já as bebidas, olha só, galera, 4, 4, 4, né? Ficou parecendo que eu estou fazendo marketing de novo, não de marca em cima, mas de categoria, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, na Food, se eu olhar pra marca aqui, olha só. Tipo, se eu vier aqui na Ambev, cobra a marca inteira. Então, tem diferenças, tá vendo, galera? O que que acontece? Eu estou usando as Warren Houses de forma errada, galera. Tá errado as formas que eu tô usando Warren Houses, tá? Porque, já que eu estou querendo divulgar a minha marca, já que eu quero que a minha marca tenha um marketing muito alto, minhas subsidiárias produzem os produtos, eu compro delas e venda com a minha marca, porque a minha marca vai ter um marketing bom, eu estou fazendo errado, galera. Por que que eu tô fazendo errado? Olha só. Nas Warren Houses, tá? Existe uma coisa que se chama Private Labeling. O que que é isso? Isso, basicamente, é uma estação, é um lugar onde eu vou comprar o produto de algum outro lugar, de alguma empresa, de alguma outra companhia, né? Eu tiro o rótulo daquela companhia e coloco o meu e vendo, certo? Então, é isso que eu queria fazer desde o início. Só que eu estou fazendo errado, porque essas Warren Houses não são minhas. Essas Warren Houses são das outras empresas. Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que nós vamos precisar, e isso não vai ter jeito, é pegar uma grana aqui, tá, galera? Vou pegar esse dinheiro aqui, vou pegar todo esse dinheiro, porque eu quero fazer outros investimentos também, tá? Então, a primeira coisa, eu vou levantar... O que que eu fiz? 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 Ai, ai, por que que eu fiz isso? Eu acabei com o dinheiro do Banco Nacional. Completamente me explique, galera. Completamente me explique. Não, você consegue repagar tudo, pô. Você consegue repagar tudo, pode repagar tudo aí. Pronto, você tem grana pra caramba, 265 mil ainda. Inclusive, deixa eu habilitar isso aqui de novo, tá? Eu vou aumentar as taxas de juros aqui, e eu vou colocar isso aqui. O que eu tô fazendo aqui, galera, vai quebrar esse banco, tá? E eu estou, e eu pretendo quebrar ele mesmo, e eu vou mostrar pra vocês depois o porquê. Mas, por enquanto, vamos deixar do jeito que tá. Eu quero pegar esse dinheiro aqui. Esse dinheiro aqui, esse 114 mil. Pronto, agora sim. Agora eu peguei com a empresa correta. Perfeito. Então, por que que eu peguei esse dinheiro? Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Eu tenho que comprar esses warehouse, tá? Então, eu vou colocar aqui for sale e vou comprar ela. Deixa eu oferecer um pouco menos. Perfeito, ela aceitou. Isso aqui tem que virar proveito labeling. Proveito labeling. Proveito labeling. É isso. Tava errado, galera. Tava errado. Tá? Nas empresas aqui, eu tenho que colocar que as fábricas vendam para o grupo, tá? As fábricas vendam para o grupo. Eles não vão ter warehouse, tá? Eles não vão ter, eles não vão precisar de warehouse. As fábricas diretamente vão vender para todo o grupo de empresas, tá? Você também vai vender para o grupo. Perfeito. Na verdade, você não precisa vender para o grupo. Eu não pretendo vender você para o grupo. Isso aqui. Vai vender para o grupo. Isso aqui também. Ok. E aqui também, na verdade, deixa eu comprar essa outra aqui. Eu também quero comprar essa for sale. Vamos comprar. Pago um pouco menos. Perfeito. Aceitou. Ok. Aqui nós vamos colocar como proveito labeling. Também. Colocar nosso rótulo no produto que nós estamos comprando da WM Food, tá? Basicamente é isso. E nós vamos comprar direto das fábricas. Vai continuar do mesmo jeito. Eu acho que eu coloquei tudo vender em grupo, né? Na verdade, você quer grupo, 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 grupo. Ops. Foi muito rápido. Grupo. Perfeito. Ok. E eu tenho que comprar essa aqui também. For sale. Buy. Vende logo. Vai lá. Dá aqui. Ok. Vendeu. Perfeito. Deixa eu colocar, aproveito o labeling aqui. De novo. Estou tirando os rótulos da companhia deles e colocando o meu rótulo. Porque é esse cara que eu quero fazer, que eu quero fazer comércio, tá? Basicamente isso. Tu, 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 tu. Ok, ok. Além disso, deixa eu... Ops. Não. Eu quero ajustar os detalhes de você. Vou colocar você um pouquinho mais preocupada com o market share. Pode ser por aqui e por aqui. Não disso aqui. Comprar das nossas empresas ou de empresas parentes. Na verdade, qualquer empresa. Primeiramente. Eu quero que você... você dê preferência para as nossas fábricas. Vamos colocar aqui primeiro. Dê preferência para as nossas fábricas e vender internal sale at calls. Não. Nada disso. É, por enquanto isso está correto. Ok. Ok. Acho que isso está ok. Acho que isso é a primeira parte do nosso plano, tá? A outra coisa que eu vou fazer, galera. Eu preciso muito, muito, já passou do tempo, tá? De melhorar esses produtos. Antes de começar esse projeto de melhoria de produtos, eu quero dar uma olhada, eu quero contar outra coisa que eu estava fazendo errado. Aqui nas nossas lojas de varejo, ops. As nossas lojas de varejo. Lembra que eu falei, nossa, parece que a mulher não está ajustando os preços? Ela deveria estar ajustando o preço que ela serve e tal? Pois é, galera. Ela não está ajustando porque eu esqueci de clicar aqui e colocar que toda a loja de varejo vai ser ela que controla, tá? Agora ela ajusta os preços. Não faltava isso, galera. Esse pequeno detalhe, coisa simples ali. Ok. Deixa os produtos começarem a chegar aqui e a gente trocar os rótulos deles. Deixa eu pousar um pouquinho. Só uma coisa. Isso aqui eu estou trocando os rótulos. Ok. Já está tudo correto, galera. Já está tudo correto. As fábricas, as lojas de varejo estão comprando as minhas waterhouses, que era o importante. E aqui, comida seria rótulo azul, certo? Comida seria rótulo azul, porque a nossa empresa é azul. Só que agora a comida ainda está com rótulo azul. Eu preciso. Mas você está comprando da gente. Então, eventualmente, isso aqui vai trocar. Vamos ver se vai trocar, galera. Eu preciso ver isso aqui. Ok, ok, ok. Trocou. Olha só. O fornecedor está aqui e essa marca aqui está vindo com a nossa marca agora. Qual é o problema? Eu esqueci de mostrar para vocês, mas a marca, a brand aqui, nosso marketing para esses produtos, ele estava muito mais alto do que o que está agora, tá? Então, isso é um problema. Isso é um problema. Porque nosso brand, ele basicamente resetou, né? Ele reiniciou. Não tem mais nada. Mas está ok. Está ok. Uma das coisas que eu quero fazer também é aqui nas fábricas, já que eu estou vendendo pelas fábricas, eu vou vender isso aqui um pouquinho mais caro para tentar fazer grana, tá? Provavelmente, ele vai reajustar essas coisas. Creio eu que ele vai reajustar. Mas eu vou vender um pouquinho mais caro para que essas fábricas não vão à falência tão rápido, tá? Um pouquinho mais caro. Só para ter o preço de custo aqui, basicamente. Só para ter o preço de custo. Porque o custo também envolve pagar os funcionários, pagar outras despesas operacionais e tudo mais, né? Ok. Perfeito. Acho que está ok. Provavelmente eles vão alterar, tá? Porque eu coloquei eles para alterarem. Aqui também, um pouquinho mais caro. Também um pouquinho mais caro. Perfeito. Ok. Deixa eu rodar um pouquinho de novo. Vê se isso aqui vai subir o custo. De fato, subiu. Só que eu estou vendendo mais barato. Tá. Então, espera aí. Vamos ajustar aqui de novo, galera. Eu vou vender aqui um pouquinho mais caro. Só para essas fábricas, essas warehouses também não ficarem tão negativas e eu ter um pouquinho de controle, né? Sobre as coisas. Isso aqui eu vou vender 83. Perfeito. Uns 10 centavos a mais sempre é a melhor opção. Aqui também. Ops. Aqui... 93 está ótimo. Perfeito. Ok. 93 está ótimo. Ok. Esses lugares, eles vão... Eles vão... Dá prejuízo nesse lixo. É impossível eles darem lucro, tá? Na verdade, é possível... Até é possível eles darem lucro, mas é improvável. Ok. Perfeito. Então, essa parte do plano está funcionando, né? Agora está funcionando da maneira que nós queríamos. Nossas lojas de varejo, elas estão vendendo os produtos com as nossas marcas. Dessa vez, nós estamos fazendo advertising com as nossas marcas. Ah, eu não me preocupei com advertising porque ela seta automático o advertising, tá? Ela setou 60 mil aqui, por exemplo. Aqui ela setou 60 mil também. Acho que foi meio que 60 mil para tudo, né? Então, ela está fazendo advertising automático e para mim isso está ok, tá? Para mim isso está ok. Agora vamos para a segunda parte do plano, tá? A segunda parte do plano envolve injetar dinheiro nas nossas subsidiárias. Ah, eu vou ter que vir aqui na WM Food, tá? Eu vou injetar aqui uns... 30 milhões, eu acho. Acho que 30 milhões é o suficiente. E na Ambev também. 30 milhões na Ambev. Ok? Eu vou colocar um pouco de dinheiro aqui na WM Resource porque eu sei que vai ser necessário. Perfeito. Brinco 55 milhões? Está ok. Está ok. Ainda vai dar para fazer o que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Com a WM Food, eu vou comprar territórios 2x2 aqui. Eu quero... Tem diferença de preço? Não. Eu quero esse e esse. Com a Ambev eu também vou comprar. Esse e esse. E comigo eu também vou comprar. Eventualmente, nós não precisamos. Perfeito. A Cedar Bluff. Deixa eu ver o segundo lugar com os salários mais baratos. Tem 47, 74, 56. Acho que 56 aqui está ok. Vamos ver onde nós vamos colocar essas coisas. Acho que é aqui. Nesse lugar. Aqui. Ok. Então, com a WM Machine. Caro. É bem caro os lugares aqui. Bem mais caro. Vamos colocar aqui e aqui. Com a WM Machine. Com a Ambev nós vamos colocar aqui e aqui. E com a WM Folder. Vamos colocar aqui e aqui. Perfeito. Agora, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar pesquisa. Centros de pesquisa para esses caras. Deixa eu comprar com a Ambev primeiro. Centro de pesquisa. Aqui e aqui. Perfeito. Eu quero comprar com a Ambev. Centro de pesquisa. Vou colocar esses. Perfeito. Perfeito. E para mim eu ainda não vou colocar. Porque eu ainda não pretendo produzir. Eu quero ver como que as coisas vão reagir a isso. O que acontece? Isso aqui é a nossa companhia de comida. Então, o que eu vou fazer é tentar melhorar a qualidade dos nossos produtos. Mas quando você contrata um centro de pesquisa. Você tem que contratar as pessoas especializadas naquela coisa que você pretende pesquisar. Melhorar. E as pessoas com habilidade alta. Ela tem um limite por cidade. Então, por exemplo. Aqui nesse centro de pesquisa. Eu vou contratar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou contratar nove pessoas. Com habilidades. Em alimentos. Perfeito. Nove pessoas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Quer dizer que as próximas nove. Elas tem 66 ou menos de habilidade. Então, essa é a questão, galera. Então, vamos contratar aqui todo mundo. Colocar o treinamento desses caras no máximo também. Para que eles fiquem melhor a cada vez mais. E nós vamos começar. Na verdade, eu vou deixar que ela sete a pesquisa que ela quiser. Eu vou deixar que ela sete a pesquisa que ela quiser. Mesma coisa aqui. Vou usar. Eu nem preciso contratar as pessoas. Ela mesmo contrata. Ela mesmo faz o que ela pretender fazer. E é isso. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos colocar os produtos aqui. E ele faça o que ele achar que ele tem que fazer. Vamos usar isso aqui. E ele faça o que ele achar que tem que fazer. Então, eu só vou colocar o treinamento desses caras no máximo. Perfeito. E aqui é a mesma coisa, galera. Para WMFood, nós vamos com centro de pesquisa. Maravilhoso. Para WMF, nós também vamos com centro de pesquisa. Maravilhoso. E aqui, de novo, eu vou usar isso aqui. Colocar isso aqui no máximo. Eventualmente, ela vai ajustar. Eu tenho certeza que ela vai ajustar mais um pouco. E aqui também, nós vamos usar isso aqui. E colocar isso aqui no máximo. Perfeito. Mesma coisa aqui. Thank you. Ok. E aqui. Perfeito. Então, eles que ajustem qual tipo de pesquisa, qual produto, qual coisa eles querem melhor. Isso não cabe a mim decidir. Ok. Ok, galera. Vamos lá. Então, você tem as produções aqui, as pesquisas. Com as pesquisas setadas, agora eu só tenho que esperar, basicamente. Vamos ver o que vai. De novo, galera. Mais uma interrupção. Agora vai. Agora vai. Meio que eu ganhei muito dinheiro aqui. Mas isso está ok. Eu pretendo setar uma produção de algumas coisas ali. Vocês já vão ver o que é. Inclusive, eu comprei esses espaços justamente para setar nossas pesquisas. Mas, por enquanto, eu quero ver como que nossas lojas de varejo vão reagir a isso. Aparentemente, os preços estão ajustados. Isso está ótimo. Eu quero ver o custo disso aqui. O custo é de R$0,93 com o frete. Eu estou vendendo para R$3,25. Então, eu tenho um lucro aqui, tenho um lucro aqui e tenho um lucro aqui. Perfeito. Legal, galera. Eu vou diminuir a velocidade. Vamos dar uma olhada nos produtos nesse momento. Nesse momento, a Wood Machine está vendendo esse tipo de produtos aqui. Vamos por aqui que é melhor. Para a gente olhar. Produtos. Perfeito. Nós ainda temos uma boa margem de lucro nessas coisas. No VIN, em particular, nós estamos lucrando quase 80% de margem de lucro. É bastante coisa. É bem considerável, na verdade. A outra coisa que eu quero dar uma olhada. Essas fábricas. Essas warehouses, na verdade. Elas estão perdendo dinheiro, certo? A impressão que eu tenho é que elas estão perdendo dinheiro. Não tenho exatamente certeza. Vamos esperar fevereiro passar. Lembrando que em abril, né? Em abril, o harvest dessas coisas vai acontecer. Essas coisas, definitivamente, elas têm que ir para o warehouse mesmo da empresa, tá? Por quê? Porque como são produtos agrícolas que você planta em uma época e cola em outras, você precisa armazenar o que você colheu, tá? Para não perder e continuar, então, a produção contínua. Basicamente isso, galera. Basicamente isso. Nosso lucro aqui diminuiu, mas está ok. Porque se nós lembrarmos, né? Eu passei todas as lojas de varejo para a nossa... Para a Christiane Brie aqui. E ela está ajustando os preços. Ela está fazendo um ajuste de advertising. Geralmente, a IA é bem agressiva no advertising, tá? É bem agressiva. Olha só, a marca já está em 21 aqui. Nossa marca aqui já está em 21, tá vendo, galera? Então, a coisa está fluindo. Está fluindo bem, inclusive. Eu estou com uma grana aqui. Eu estou com medo... Confesso que eu estou com um pouco de medo de gastar essa grana. Estou com um pouco de medo de gastar essa grana. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Tá? Enquanto o tempo passa aqui em fevereiro, vamos ver se a gente vai lucrar ou não. Como é que está as ações financeiras aqui. Eu consigo pegar mais empréstimos? Na verdade, consigo. Galera, o nosso banco vai falir, tá? Ele vai falir e é de propósito isso. Vocês vão entender o porquê e eu vou explicar como é que é essa jogada para vocês, tá? Antes do nosso banco falir, o que eu vou fazer? Deixa eu pausar aqui um pouquinho. E vamos pegar esse dinheiro dele, tá? Ei, você estava me dando dinheiro. Maldito. Acabou de tirar o empréstimo. Ok, whatever. Ah, que pena. Eu jurava que ele ia me dar dinheiro agora. E foi. E foi. Poderia eu pegar dinheiro com essas outras empresas, né? Porque já que o banco vai... É, quer saber? O banco vai falar, então vamos pegar dinheiro. Vamos pegar esse dinheiro aqui. Vamos pegar dinheiro aqui. Vamos pegar dinheiro aqui. Eu tenho 5 mil, ok. Ah, não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não é depósito. Holy crap. Estou fazendo coisas bem erradas aqui, né? Bem que eu vi que tinha sumido. Legal, perfeito. Eu quero pegar empréstimos. Perfeito. Vamos pegar todos esses empréstimos aqui. Todo empréstimo possível. Perfeito. Quero tentar tirar o máximo de dinheiro desse banco, já que ele vai falir. E quando ele falir, nós simplesmente não vamos precisar pagar nada para ele. Basicamente isso. E aqui eu não tenho nenhum empréstimo para pegar. Perfeito, ok. Nesse momento o banco tem quase nada, né? Ele está indo, de fato, caminhando a passos largos para falência. Isso está ok. Adoraria ter, de fato, dinheiro aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos começar a setar nossas produções aqui. Eu quero, com a Wood Machines, eu quero montar duas fábricas de tamanho médio aqui. Antes, deixa eu comprar o espaço. Espaço 3x3. Acho que vou comprar nessa região aqui mesmo. Acho que isso está ok. Um, dois. Dois espaços aqui por enquanto, né? Porque o terreno é muito caro. Vocês já sabem disso. Nós ganhamos muito dinheiro com o terreno no início. Vou setar as duas fábricas aqui. Perfeito. E essas fábricas, galera, eu vou finalmente, tá? Finalmente, nós vamos entrar nos computadores. Deixa eu colocar ela para cuidar dessa empresa. Só para ela setar a produção inicial aqui para a gente. Perfeito. Vamos passar para ela cuidar também. Perfeito. Vamos ver se ela vai fazer isso da forma correta. Procurando fornecedor. Aparentemente, ela não está achando. Ok. Aparentemente, ela não está achando. Eu acho que é por causa da configuração. Ok. O banco faliu, galera. Olha só. Na vida real, acontece isso também. Quando uma empresa fale, ela tem que... Quando ela declara a falência, ela vai ser leiloada. E o dinheiro que arrecadar com esse leilão, se alguém quiser comprar, se aparecer alguém para comprar, esse dinheiro, ele primeiramente é usado para pagar os trabalhadores, depois para pagar os fornecedores e depois para pagar as dívidas. Eu não me lembro exatamente qual o trâmite, mas é basicamente isso. E o que sobra desse dinheiro, tá? E o que sobra desse dinheiro é dividido entre os acionistas, tá? Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Basicamente, o banco vai pagar as dívidas que ele tem, devolver os dinheiros de empréstimo e tudo mais. E o dinheiro a mais, né? Se sobrar, vem para quem era dono, para os acionistas. No caso, como era uma subsidiária nossa, nós tínhamos 100% das ações, né? O lado bom é, o banco faliu, mas ele faliu com... Ele estava ganhando dinheiro, em teoria. Ele estava tendo uma margem de lucro bem alta, tá? Mas ele faliu. Então, quando ele for ser leiloado, alguém, o próprio governo vai comprar, esse banco e vai pagar caro nele. Olha só. Estou com 31 milhões, né? Viu só, galera? Eu acho... Me pagaram 94,54 por ação, tá? 94,54, tá? Então, agora, só para vocês entenderem, né? Só para vocês entenderem. Minha subsidiária, ela não existe mais, tá? Ela não existe mais, ó. Não tem banco mais, tá? Mas, em compensação, minhas empresas têm dinheiro agora. Eu, sinceramente, acho que isso é um exploit. Porque eu não tenho mais dívidas também, galera. Agora, todo dinheiro que a gente ganha, de fato, é nosso, tá? Eu acho que é um exploit. Eu, sinceramente, não acho que era para funcionar assim. Ui, ela expandiu aqui na produção. Ah, falando em expandir na produção, já deu abril? Não. Onde você está comprando farinha? Ah, não. Você está pesquisando farinha. Ok. Eu achei que era produção aqui, né? Então, eu, sinceramente, acho que é um exploit, mas tudo bem. Vamos clicar aqui e deixa eu... Better Supplies. Você pode comprar, tentar comprar de qualquer firma. Só para ela setar isso aqui para a gente, rapidinho. Certo isso aqui para a gente, por favor. Come on. Ok. Já está produzindo. Aqui também já está produzindo. Perfeito. Deixa eu voltar. Eu vou voltar porque a chance dela fazer caquinha aqui nesses produtos é grande. É bem grande, inclusive, diga-se de passagem. Então, o que eu vou fazer é... Vou voltar de novo. Das nossas próprias firmas. Perfeito. Aqui nós já estamos produzindo o computador e tudo mais. Eu quero tomar conta dessas fábricas, por favor. Eu quero tomar conta dessas fábricas. Eu vou vender isso aqui a quase preço de custo. Quase preço de custo. A ideia aqui é que esses produtos saiam com a pontuação geral de pelo menos 100. Aqui a mesma coisa. Para o computador eu tenho um concorrente. Para a impressora não. Isso é interessante de visualizar. Eu também quero que isso aqui saia a 100 mais ou menos. Perfeito. Isso aqui está ok. Nós vamos setar o treinamento dessas fábricas, eu acho. Vamos setar mais ou menos aqui. Nós vamos vender apenas para o grupo. É importante. E agora eu vou setar algumas lojas de varejo que vendem computadores. Então, galera. Então, esse é o nosso último movimento aqui. Loja de computador. Perfeito. Eu poderia tentar comprar alguma outra empresa, mas por enquanto não rola. Por enquanto não rola. Deixa eu setar essas produções aqui. Eu já volto, galera. Um segundo. Ok, galera. Acabei de setar as lojas. Deixa ela setar a venda aqui. Provavelmente ela vai setar corretamente. Vai setar todos esses tops. Cadê as impressoras? Mano. Certo as impressoras. Consegue fazer isso? Mano, mano. Cadê as fucking impressoras? Por que raios de motivo você não está ligando para as impressoras? Todas as cidades. Você tem impressoras aqui. Você deveria estar tentando vender impressoras, caramba. Dá para vender as impressoras, por favor? Ok. Deixa eu passar nas outras lojas para garantir. Aqui ele está vendendo as duas coisas. Impressoras e computadores. Perfeito. Tem dois lugares aqui que ela não setou, mas está ok. Vou colocar o automático aqui. Aqui é a mesma coisa. Não! Não, 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 não. Você está fazendo caquinha. Não é isso que eu quero que você faça. Vamos lá. Detalhes. Bom, está das nossas empresas. Está das nossas empresas. Você não deveria estar vendendo aquilo ali. Impressoras, ok. Deixa eu ligar aqui nas impressoras também. Vou fazer essas ligações para você. Vai. Já que você não está conseguindo. Aqui também a mesma coisa. Impressoras. Aqui faltam computadores. Computadores e computadores. E aqui eu quero impressoras. Dá para parar, por favor? Ok. Thank you. Perfeito. Agora sim. E aqui em Glean Fork. Impressoras e computadores. Acho que agora está correto. Impressoras e computadores. Impressoras e computadores. Impressoras e computadores. Perfeito. Ela vai ajustar os preços automáticos. Mas agora nós temos a cadeia de produção de impressoras e computadores. E galera, é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio eu tenho alguns planos para se fazer com esse dinheiro. Vou mostrar para vocês o que se trata. Mas uma das principais coisas que nós vamos fazer é setar a pesquisa desses produtos, tá? Eu quero pesquisar computadores novos. Eu quero pesquisar algum outro produto novo que nós vamos entrar no mercado também. Eu vou analisar o mercado aqui melhor. Descobriu no que nós vamos entrar. A galera está em abril. Holy crap. Eu esqueci de setar isso aqui. Eu vou setar isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Eu tenho que colocar isso aqui para comprar das fazendas. E setar a próxima cadeia de produção da Wood Foods aqui. E galera, é isso. Tem muita coisa para se fazer, mas vocês entenderam. Vocês entenderam o que aconteceu. Vocês entenderam porque nós estamos com tanto dinheiro. E a coisa que eu quero chamar a atenção é que olha o valor da nossa empresa nesse momento. Olha isso aqui. 1.2 milhões, galera. 1.2 milhões. É isso. Galera, muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.